Música 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 Bom, hoje é o Tinho para a Magica e vamos gravar um vídeo de A Mostra de Jogos Vamos a mostrar os jogos de um amigo meu Isso não é para venda Isto não é para venda Diga bem, isto não é para venda Ele é no ouvido Vamos começar, isto aqui É um jogo que eu não conheço Eu quase pedi cabelo É o Skate 3 Joga assim Pronto É fixe Eu já joguei um bocadinho e é fixe É para o meu 16 Só que ninguém liga para isso É da PS3 Dá para Um player Tipo ocupa 1175 MB Dá para Dualshock 3 Dá para HD 720p Dá para jogar com outras pessoas E vou-te fazer uma pergunta Gostas deste jogo? É fixe Vai para a parte dos fixe Agora é este Agora é este Este aqui GTA Parece fixe mas também ocupa muito espaço Ocupa muito espaço e Já é velho Já é velho Já é velho Já não gosto muito deste Este aqui não pode ser porque Comprei estes tipo Uns chineses lá de Espanha E não funciona Agora Call of Duty Black Ops O primeiro É bom já É bom Já Deixa eu ver se tem aqui o jogo Onde é que está o jogo? Onde é que está o jogo? Onde é jogar? Ah fixe E gostaste deste jogo? Eu gostei Deixem-me só dez chineses Dá para Um Até quatro players Jogarem E Depois o resto O resto é tudo igual aos outros jogos Agora Vem aí um jogo Que muita gente conhece E é bem fixe Que é o GTA 5 Só que eu não tenho instalado Porque ocupa oito gigas No mínimo No mínimo Oito gigas Aqui Estava o GTA San Andreas Pronto O GTA toda a gente conhece Não vai precisar aqui explicar Agora tenho aqui três jogos Em um Que é Tekken E só o Cabibu E aí Agora Tenho o Uncharted também Uncharted Estava aqui os gaios a atrapalhar Mas não interessa Minecraft Ya Minecraft Ya É assim o jogo que toda a gente conhece Este aqui é um jogo bella fixe Que eu não tenho instalado no ZBG Porque eu sou burro Porque eu sou burro Porque eu sou burro E veem que é muito fixe O jogo E ya Pronto Agora Far Cry 3 Ya Já é velho Mas é bem fixe mesmo E ya Sensor O melhor jogo Não É Pronto Já fiz merda Vou tentar gastar mais cenas na edição Para censurar aquilo Mas pronto Ah Agora Tipo É um jogo usado É um jogo que eu comprei Que é o Just Cause 2 O Sweeping Dogs E o Tomb Raider Tipo tem estes 3 E bem de sala acabou a amostra de jogos que não é para compra Tipo